Quem tá de frente é o proibidão do rio Tem que respeitar Só só fuzil personalizado e de luneta Nove tempentes acrílicas, nossa bloca Desentocou a sinal de água de madeira Que a tropa do urso tá preparada no estudo Avisá-la que a cor que comanda é a vermelha Os que cantam ou morrer, quem não morreu, lavou a boca Se é comando vermelho, morde a cara e sustenta Se não quiser se fuder, então não tenta nessa porra Deixe ele dançar que não tá de bobeira Deixe ele dançar que não tá de ator Se brecha na penha é a sua vida inteira Se botar a cara que a bala voa Deixe ele pensar que nós tá de bobeira Deixe ele pensar que nós tá aqui à toa Se brecha na penha é a sua vida inteira Se botar na penha é a sua vida inteira Se brotar na penha, acerta a bala, voa Se brotar na penha, acerta a bala, voa Se brotar na penha, acerta a bala, voa Voa, voa Se brotar na bala, voa Se brotar na bala, voa Se brotar na bala, voa Só, só fuzil personalizado e de luneta Nove tem pente acrílica, nossa bloco tem dor Desentopa o arsenal de ata de madeira Que a tropa do urso tá preparada no estudo Avisá-la que a cor que comanda é a vermelha O esquivão comorreu, como morreu na voadora Se é comando vermelho, morde a cara e sustenta Se não quiser se fuder, então não tenta nessa porra Deixe-a-lhe pensar que nós tá de bobeira Deixe-a-lhe pensar que nós tá aqui a toa Se brecha na penha é a sua vida inteira Se botar a cara que a bala a cor Deixe-a-lhe pensar que nós tá de bobeira Deixe-a-lhe pensar que nós tá aqui a toa Se brecha na penha é a sua vida inteira Se brotar na penha acerta bala voa Deixa ele pensar que morta de bobeira Deixa ele pensar que morta aqui a toa Se brecha o cu é essa vida inteira Se brotar na penha acerta bala voa Se brotar na penha acerta bala voa Se brotar na penha acerta bala voa Voa, voa Se brotar na penha acerta bala voa Se brotar na penha acerta bala voa Se brotar na penha acerta bala voa